Neste vídeo, vou dar algumas dicas de como trocar e higienizar o filtro da Jarroca Line. A vida útil de cada refil é de 180 litros, ou 9 meses, caso não atinja 180 litros. Para trocar o filtro, abra a embalagem e retire o produto. Antes de usar, coloque o submerso em água com quantidade suficiente para cobri-lo, deixando por 30 minutos. Após, retire o filtro e leve embaixo de uma torneira e deixe por 2 minutos, passando água na parte de cima e mais 1 minuto na parte de baixo. Essa última parte é importante para que todas as bolhas de ar que estão dentro do seu filtro saiam. Logo após, encaixe o filtro em sua jarra, apertando com um pouco de pressão. Preencha o reservatório de água superior e deixe fazer a primeira filtragem. As três primeiras águas da filtragem devem ser descartadas. Logo após essa etapa, sua Jarroca Line está pronta para ser utilizada. Higienização do seu aparelho Yonbox. Pode ser que algumas vezes você se depare com substâncias ferruginosas em seu aparelho. Isso acontece devido ao super-imã de 3.400 gauss que está encapsulado no aparelho. O super-imã, além de organizar as moléculas d'água, absorve os metais pesados, evitando ingeri-los. É muito simples fazer a limpeza do seu aparelho. É só pegar um objeto com ponta semelhante a este e apertar o pino do suporte. Em seguida, alavancar a parte dupla do aparelho e retirar as esferas Yonbox, colocando-as em um recipiente e começar a fazer a higienização. Você pode fazer a limpeza com uma esponja. Basta adicionar detergente. É importante lembrar de nunca utilizar esponja de aço para limpeza, devido à alta atração de metais, que pode comprometer a qualidade do seu aparelho. Após a lavagem, é só montar novamente o aparelho Yonbox. Encaixar na base do reservatório. Pronto! Seu aparelho está limpo novamente. Faça a limpeza a cada 15 dias e desfrute de uma água de qualidade. Com o poderoso Yonbox, você terá a essência da natureza em sua água. Com o poderoso Yonbox.